Música Direto de uma das lojas mais charmosas aqui em Porto Alegre Eu estou falando direto da Lobity, ó Estou com a loja lá atrás E eu estou aqui dentro do espaço que antes funcionava o café da Lobity Agora, esse espaço que tem a área externa e esta área interna Ele é um espaço dedicado a pequenos eventos A partir de 10 pessoas Então aqui é perfeito para a gente fazer aquele aniversário Se reunir com as amigas Um brunch para a empresa Ou então aquele café da manhã com algumas pessoas A partir de 10 pessoas Está valendo aqui um evento super charmoso Super aconchegante E preparado com todo esse bom gosto que só a Lobity tem Antes, quando existia o café aqui Os eventos serão restritos à noite e a dias especiais Hoje não, hoje você pode fazer o seu evento em qualquer horário Qualquer dia da semana E que com certeza ele vai ser sucesso Porque o que não falta aqui é bom gosto É criatividade para as meninas E um espaço extremamente acolhedor para você receber os seus convidados E um espaço extremamente acolhedor para você receber os seus convidados E um espaço extremamente acolhedor para você receber os seus convidados